Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todos. Meu nome é Renato Sintra, sou um homem branco, calvo de barbás brancas, estou falando de um quarto com paredes brancas atrás de mim. Atualmente sou coordenador de políticas para pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e hoje estou aqui com nossas duas convidadas para gravar o nosso quinto podcast Gera o Papo. O podcast Gera o Papo é produzido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e pela coordenação de políticas para pessoa idosa em parceria com a companhia do Metropolitano de São Paulo, mais conhecido como Metrô, e pela USP 60+. Hoje, nosso papo será sobre a experiência da Frente Nacional de Fortalecimento das LPIs, o combate da Covid-19 nas ILPIs. Para quem não sabe, as LPIs são as instituições de longa permanência para idosos. Para conversar e discutirmos um pouco sobre esse tema, estão aqui comigo as professoras Marisa Scioli, da USP-ACHE, e a professora Carla Giacomini. Bem-vindas, professoras, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria aproveitar e pedir para que vocês se apresentassem aí para os nossos ouvintes, falassem um pouco aí da carreira de vocês, um pouco do que vocês estudaram. Podemos começar com a professora Carla. Muito obrigada, Renato, pela oportunidade. Olá, eu sou a Carla Giacomini, eu sou médica geriatra, sou uma mulher branca de 53 anos, cabelos castanhos escuros, estou vestida com uma blusa branca, e estou numa sala, atrás de mim uma parede rosa seco. Bom, eu sou médica geriatra, minha formação em geriatria se deu no Brasil e fora do Brasil, mas tive a oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado em saúde pública, em saúde coletiva, e desde 1999 eu sou servidora pública da Prefeitura de Belo Horizonte, como médica geriatra que atua na coordenação da saúde do idoso. E, além disso, eu estou atualmente vice-presidente do Centro Internacional de Longevidade do Brasil e sou a atual coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento à Instituição de Longa Permanência para Idosos. Ótimo, Carla, muito obrigado. Marisa, por favor, nos conte um pouco sobre você. Então, eu sou Marisa Scioli, sou assistente social, sou docente do curso de bacharelado e pós-graduação mestrado da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP. Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, septuagenária, 63 anos, cabelos longos, um vestido aí colorido, estou no meu ambiente de trabalho em casa, com um quadro aí de avisos ao meu fundo e uma parede aí clara. Além da minha graduação em serviço social, tenho mestrado, doutorado em saúde pública, tenho uma intervenção aí junto à Frente Nacional de Fortalecimento para a LPI, tenho uma participação muito grande em grupos de pesquisa, sobretudo em Portugal, Lisboa, e também ligada aí à Universidade do Porto, mas mais vocacionadas às questões que dizem respeito ao suporte social, apoio social e o ambiente aí das políticas públicas para pessoas idosas. Ótimo, Marisa, muito obrigado. Vocês estão vendo, estamos com duas super convidadas. Então, para a gente começar a discutir um pouquinho, falar um pouco sobre essa pandemia. Bom, a pandemia de Covid-19 foi uma, eu acho que a gente pode dizer que foi uma grande catástrofe mundial, né? Eu acho que na minha geração, eu acho que foi a coisa mais marcante, vai marcar as nossas gerações. Talvez um acontecimento mais marcante, com certeza, desse século, e talvez, na minha opinião, o mais marcante desde a Segunda Guerra Mundial. Só no Brasil são quase 600 mil mortes por Covid-19. A expectativa de vida, né, que estava em ascendência desde 1940, eu acho que, na verdade, desde que a gente começou a fazer essa medição, ela caiu dois anos por conta da pandemia. E, como todos sabem, os idosos são o segmento de população mais fragilizados. Na cidade de São Paulo, somados todos os casos até 2020, 2021, já são 45.194 óbitos, né? Sendo 32 mil de pessoas idosas com 60 anos ou mais, portanto, o que corresponde aí a 72% dos óbitos. Carla, diante de todo esse contexto, né, como foi criada a Frente Nacional de Fortalecimento das NBIs? Nos conte, por favor, aí, um pouco como foi essa criação, quem participa, quais são esses objetivos? Eu acho muito importante, Renato, a gente registrar que a Frente Nacional, ela é um movimento voluntário, absolutamente democrático, aberto, de ativistas, de profissionais, de gestores, de colaboradores que atuam no segmento idoso, especialmente no segmento idoso institucionalizado, mas também que vai além disso. A gente conta desde pessoas com pós-doutorado até pessoas com instrução elementar e todos com um único foco, que é o foco de proteger a vida das pessoas idosas institucionalizadas. Então, a Frente nasce numa provocação quando as professoras Ieda Duarte, Helena Watanabe e Marisa Scioli escreveram o grito das ILPI, que seria aquilo em que a gente pensava assim, caso acontecesse no Brasil, o que vinha acontecendo na Europa, na França, na Itália, nos países do hemisfério norte, no início da pandemia, até seis meses da pandemia, mais de 50% de todos os óbitos dos países eram óbitos relacionados a pessoas que moravam em instituição de longa permanência. E nós, conhecedores que somos da realidade das instituições brasileiras, o que nós pensávamos era assim, se chegar aqui o vírus com a força que ele estava demonstrando lá fora, ele iria dizimar a nossa população idosa institucionalizada, porque as nossas instituições não se comparam às europeias e às do hemisfério norte em termos de recursos, tanto profissionais como recursos técnicos, recursos do próprio ambiente. Nós sabemos que muitas instituições do Brasil funcionavam e ainda funcionam de uma forma amadora, de uma forma pouco profissionalizada. Então, esse era o receio. Então, quando as professoras lançaram esse manifesto, esse manifesto gerou uma audiência pública na Câmara Federal. Essa audiência aconteceu no dia 7 de abril, uma audiência que foi promovida pela Comissão de Defesa do Idoso do Congresso Nacional, da Câmara Federal. E nós participávamos, as professoras, no âmbito da própria audiência, e nós estávamos no chat. Várias outras pessoas interessadas no tema, atuando no chat, mandando perguntas, questionando. E, ao final, essas pessoas pensaram assim, bom, então, vamos somar, vamos fazer juntos, vamos ver o que a gente pode fazer. E acho que foi assim o pontapé inicial da Frente Nacional de Fortalecimento. Tanto que ela nasce como a Frente ILPI Urgente, que era o nome que a gente deu para o grupo de WhatsApp de pessoas interessadas nesse tema. Eu acho que a Marisa também pode colaborar um pouco mais com o segmento da nossa história. E aí foi tudo, dando continuidade à fala da Carla, e foi tudo nessa rapidez e nesse cenário tão devastador que foi o que nós vivemos nesse início. E eu disse lá na Europa, com tantos recursos, aconteceu, está acontecendo isso, sobretudo na Itália, quando nós escrevemos o artigo, Helena, Ieda e eu, pensem cá no Brasil, mas jamais tínhamos a impressão que isso fosse ter um alcance tão grande. E aí é muito bom da gente falar sobre essas questões e do desdobramento, e depois nós vamos ter oportunidade de prosseguir nisso, porque aí o movimento foi crescendo, foi a partir dessa audiência pública, pessoas que foram se agregando, então a força do movimento civil organizado, Carla já explicou muito bem, somos um movimento voluntário, das mais diferentes matizes de formação e com interesse único, a atenção qualificada, a pessoa idosa, sobretudo a pessoa idosa, a residente em instituição de longa permanência. E aí isso foi tendo todo um desdobramento, e ao longo desses desdobramentos, vários grupos que foram se formando com uma série de atividades que nós fomos fazendo, mas realmente esse grito de alerta foi algo importante e é algo que é para ficar na nossa natureza, quão importante é que nós lancemos gritos de alerta com as questões que vão acometendo, que vão nos tirando às vezes dessa área, será que vai acontecer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, então antes que isso torne-se algo mais deletério, então foi esse o nosso objetivo primeiro. Eu acho, Marisa, que é muito interessante também falar que a gente está dizendo de uma população absolutamente invisível, porque nós que trabalhamos com a defesa dos direitos humanos, a gente sabe o quão difícil é a gente defender o direito das pessoas que vivem, de alguma forma, marginais à sociedade. e as pessoas idosas institucionalizadas, elas ainda são, de muitas maneiras, excluídas da convivência comunitária, da convivência familiar, então isso aí foi outro desdobramento, a nossa necessidade de transformar a realidade institucional, mas para a gente transformar, a gente precisava conhecer, e quando a frente foi formada, o que aconteceu? Somaram-se pessoas de norte a sul do Brasil, então nós temos profissionais do Acre, profissionais de Roraima, profissionais de Rondônia, do Amapá, convivendo, dialogando com profissionais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Sudeste, e essa grandeza territorial nos permitiu também desdobrar a frente em grupos regionais, então existe a nossa grande frente nacional que é a soma de vários grupos regionais, a frente sudeste, a frente nordeste, a frente centro-oeste, a frente norte e a frente sul, o que demonstra que é uma realidade que está em todo o território e que estava completamente à margem, fora do radar da saúde pública, do poder público, das políticas públicas. E a ideia então, Carla e Marisa, para levantar um pouco dessas informações das LPIs a nível nacional e pensar numa política nacional de cuidados relativos à Covid-19, a ideia era mais ou menos essa? Acho que a gente pode dizer, Renato, que este foi o pretexto, a provocação, aquilo, a motivação inicial. Então, a motivação inicial era a proteção diante da Covid. O que é que nós precisamos fazer para que a Covid não entre nas instituições? Porque a nossa grande saída era não permitir a entrada do vírus. Nós não sabíamos, e quando eu falo nós, não somos nós frente, somos nós sociedade, a sociedade brasileira não sabia como lidar com essa realidade, nós não tínhamos, como não temos até hoje, nenhum tratamento precoce para essa doença, não valia a pena insistir em tratamento sem a menor comprovação científica. A nossa única saída seria a vacina que ainda não existia àquele momento. Então, em três semanas, Renato, técnicos do Brasil inteiro se juntaram e montaram um relatório consolidado da Frente Nacional, trazendo as informações baseadas em evidências científicas que permitiriam prevenir o contágio, identificar os casos suspeitos, como fazer o isolamento desses casos, quando indicar uma hospitalização, quando procurar uma assistência médica mais específica e até o que fazer em caso de óbito, porque tudo era temor. Neste momento, a gente não tinha resposta, mas só tinha medo, medo do que poderia acontecer. Então, a primeira ação da Frente, acho que a Marisa também pode complementar nesse sentido, foi a gente fazer esse relatório consolidado com a participação de mãos do Brasil inteiro. Esse relatório, inclusive, chegou a ser traduzido para o inglês, foi encaminhado para o OMS, assumiu um papel relevante que justificou a nossa participação no Fórum Mundial Econômico, trazendo como uma experiência exitosa. E aí, eu queria muito que a Marisa falasse, Marisa, da repercussão disso, no âmbito das instituições. E aí, no âmbito das instituições, do que a gente vê de repercussão? O tanto que a equipe técnica das instituições Brasil afora, com a variedade toda que a Carla descreveu de norte a sul, privadas, filantrópicas, públicas, que são a minoria, mas assim, é uma diversidade muito grande de público atendido, de equipe técnica atendida, e um desconhecimento, um temor do que fazer numa fase inicial, que estávamos todos aí, os pesquisadores, os médicos, Carla aí fala desse assento aí também, da parte clínica, como fazer, né, para ter um diagnóstico mais seguro e como fazer a capacitação. Então, o que a gente foi tendo, né, e essa certeza, e esse compromisso, e essa coesão, né, do grupo desde o início, vamos assumir esse compromisso, então assim, em três semanas saiu esse relatório consolidado, e aí com grupos que foram se formando, né, com grupos técnicos, GTs de trabalho, que foram se desdobrando em material, né, que foi totalmente gratuito e que está aí disponível, né, na página da Frente Nacional de Fortalecimento para a RPI, de manejo de Covid-19, do manual, né, de gerenciamento e de atenção de qualidade de cuidado em instituições de longa permanência, boas práticas, fortalecimento de conselhos, enfim, nós fomos irradiando, energizando, né, profissionais que foram energizando, né, no seu potencial daquilo que cada um poderia colaborar da região onde estava, né, então vejam que não falamos só de professores isso e aquilo, falamos das pessoas das mais diferentes naturezas que congregam até hoje esse grupo e que chegam e que estão, né, com todo esse vigor trazendo essas informações, né, e o que nos dá uma alegria e um conforto muito grande é quando a gente vai vendo dos depoimentos nas lives que vamos produzindo, né, ao longo, que estamos produzindo, né, desde abril do ano passado, dos depoimentos que nos trazem. antes nós não sabíamos o que fazer, né, foi um depoimento de pouco tempo atrás, agora a variante delta já instalada, mas enfim, né, depoimento em uma das, de profissionais, agora minimamente a gente sabe o que é, como fazer e vocês foram e são as pessoas com quem nós conversamos, nós temos com quem conversar, né, e quando a gente fala disso, a gente fala de apoio social, a gente fala de contato, mesmo que virtual, que é o nosso repertório, né, então as pessoas em instituições de longa permanência foram aquelas que ficaram mais isoladas, então, portanto, familiares, por vezes, muito, muito aflitos, uma tensão entre equipe técnica e familiares, já dá para visitar, não dá para visitar, quando dá para visitar, e aí tudo isso nós fomos manejando e estamos manejando, aí ao longo desse um ano e meio, mais ou menos isso aí, de frente nacional de fortalecimento para a ILPI. Que ótimo, né, porque eu acho que foi fundamental o trabalho de vocês, né, nesse fortalecimento, nessa capacitação mesmo de todas, de todas não, né, mas de grande parte das NPIs, né, fornecendo informações, né, o que deveria ser feito, o que poderia ser feito, né, quais materiais usar, as EPIs, né, eu acho que, né, de todo esse processo. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco desse levantamento de informações, se vocês têm coisas relevantes para trazer quanto a isso, desse levantamento que vocês fizeram junto às ILPIs, né. O que eu acho que é importante, a Marisa vai ser a pessoa que vai te dar essa resposta, mas eu vou só introduzir o assunto, porque ela que coordena o grupo de pesquisa que atua nessa área. Mas o que eu acho que é fundamental a gente reconhecer é que como é possível que em 2020, em 2021, o Brasil desconheça quantos idosos moram em instituições de longa permanência. Então, uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios que a Frente enfrentou é porque nós não sabíamos quantas são, onde estavam, de quem cuidavam, como cuidavam, né, com que recursos humanos contavam para esse cuidado. E a pandemia chegou e, de alguma forma, ela trouxe à tona esse cenário absolutamente ignorado pela população brasileira, pelo poder público. Para vocês terem uma noção, Renato, se você perguntasse para a vigilância sanitária, o número é um, se você perguntasse para o Ministério Público, o número é outro, se você perguntasse para o Sistema Único de Assistência Social, o número é outro, e a vida real ainda demonstrou que o número seria diferente de todos esses outros que tinham sido ditos, né? Então, a realidade da gente apoiar essas pessoas que nós nunca vimos, isso é grave e é necessário que seja dito, pense você que a gente estava numa noite ensinando os profissionais do Jequitinhonha, do Vale do Jequitinhonha aqui em Minas Gerais, a lavar as mãos como um mecanismo, como uma estratégia eficiente de prevenção, né? Nós estávamos, antes de que a vacina estivesse disponibilizada, informando da necessidade da vacina, você sabe o quanto de fake news surgiram, até virar jacaré disseram que isso ia acontecer, né? E há pessoas que acreditam, então a gente tinha essa obrigação de estar embasado na ciência, sendo críveis, As pessoas tinham que acreditar na gente e nós atuamos com toda a coerência para que isso permanecesse e acontecesse ao longo de todo esse processo, apesar de toda a nossa diversidade regional, né? A realidade, a desigualdade social, tudo isso manteve o nosso grupo muito coeso e muito centrado naquilo que era realmente necessário. e aí nesse sentido a professora Marisa conduziu um grupo de voluntários, voltamos a dizer, né Marisa? Acho que é importante a gente frisar isso, porque hoje nós temos mais de 500 mil visualizações das lives, dos documentos que a Frente gerou ao longo de toda a pandemia. Nós contamos com uma pessoa lá da Itália, que é a Aline Sala, que aqui era noite, lá era madrugada, e ela estava aqui com a gente apoiando e lutando para que as coisas acontecessem. Mas também contamos com pessoas do Brasil, assim, de norte a sul para viabilizar e para trazer esses dados. Então, acho que é interessante a Marisa detalhar um pouco mais esse processo. E aí, desse nosso grupo, né, então o GT, que coordeno, né, junto com a minha colega do Sul, Michelle Klos, nós coordenamos, então, o GT de Pesquisa e Diagnóstico da Frente Nacional de Fortalecimento para as CLPIs, o nosso grupo é um grupo de pesquisa cadastrado no CLPQ, nós temos em torno de 25 a 26 pessoas que integram esse grupo, todos voluntários, né, esse grupo, então, já cadastrado, um projeto aí já submetido aí para a agência de fomento para a gente seguir em outras etapas, mas qual é o nosso desafio desse GT? O primeiro foi logo que ele foi constituído, então, com um grupo de profissionais, quais os dados que nós vamos utilizar, então, foram os dados que são dados públicos que foram cedidos para a Frente Nacional, então, vejam da importância de uma fonte fidedigna, nós não estamos utilizando os dados públicos, alguns deles chegam, então, do Ministério Público, do Censo, dos SUAS, Conselhos de Direitos Humanos, mas é o que a Carla aí já comenta muito bem, porque as informações chegam e os números não batem, os dados que nós vamos tendo de um cadastro e de outro cadastro, eles não conversam, muitas vezes, um dado está cadastrado de uma maneira num local e não está no outro, então, qual é o nosso estágio do que estamos fazendo? Então, a nossa fase primeira foi de atualizar os dados produzidos pela professora Anamélia Camarano, do Centro de RPI, que ela fez 2008, 2009, publicou em 2010, a IPEA e com um grupo de grandes pesquisadores que fizeram essa atividade, então, a época, 3.548 RPIs e no nosso primeiro rastreio por regiões do Brasil, então, esse grupo de vários formiguinhos e formiguinhas divididos em trios e duplas da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, foi fazendo essa análise dos bancos de dados que nós temos, mudado primeiro, então, atualizar, desculpa, você falou aí, são 3.508 RPIs, isso é isso? 3.548 2010, para aquilo que nós conseguimos atualizar na primeira peneirada com os dados que nós tivemos, 7.142 instituições de longa permanência, porém, né, então, é para ficar feliz? É para ficar feliz, houve um acréscimo muito grande, mas só que em termos de instituições de longa permanência públicas, um decréscimo, então, isso, muito, muito, pesaroso para nós identificarmos, sobretudo, para aqueles que precisam de um local público que lhes dê a moradia que é, como é definido, uma instituição de longa permanência e a casa da pessoa idosa quando dela necessitar. Muito bem, cresceu muito nesse período. Desculpa te interromper de novo. Não, vai interromper. Super interessante esse dado, ou seja, pelo que entendi, cresceu o número de LPIs, mas caiu as públicas, é isso mesmo? É isso mesmo, nós temos um decréscimo de LPIs públicas, nós temos e LPIs filantrópicas e privadas, cresceu muito neste intervalo aí de 10, 11 anos, as instituições de longa permanência privada, destacando que as instituições de longa permanência filantrópicas elas também podem ter algum caráter de remuneração dos idosos e destacando, a Carla fala com muito mais propriedade sobre esse tema do que eu, no Estatuto do Idoso já está conferida a instituição de longa permanência, mas enfim, quando a gente vai no capítulo das instituições que acolhem pessoas idosas, as instituições elas podem ficar, isso está previsto em lei, com até 70% do valor aí que a pessoa idosa recebe do seu provento, seja ele benefício de prestação continuado e aí será só um salário mínimo, 70% de um salário mínimo, seja de uma aposentadoria que se for de um salário mínimo é de um salário mínimo, mas se for uma pessoa que tiver uma aposentadoria um pouco superior ou mais superior a isso, até 70% está garantido, então nenhum idoso brasileiro está numa instituição de longa permanência e não tem nenhum tipo de gasto com relação a isso, agora destaco, 7.142 LPIs, que é o que nós temos nessa peneirada primeira, por isso que eu acho importante destacar, viu Renato, nesse nosso podcast, depois nós já fizemos uma outra limpeza em relação a isso, porque tem dados que por vezes são duplicados nas planilhas que vêm hora do Ministério Público, hora, então você vai tendo uma sobreposição, então tem um número que muito possivelmente vai ser um pouco inferior a esse, mas vale a pena destacar da importância de políticas públicas de verba, de verba para execução de política pública, de profissionais capacitados e qualificados, de organizações de sociedade civil, que são as gestoras na ponta dessas instituições, da grande maioria delas, Brasil afora, de norte a sul, profissionais capacitados em gerontologia, em geriatria, em conhecimento em como atuar para a pessoa idosa, para você não ter uma atenção aí, estereotipando pessoas idosas, ou fazendo um atendimento que não é o recomendado para essas instituições. Eu acho, Marisa, que você deu o pontapé para a gente conversar um pouco sobre a questão da qualidade do cuidado, porque o que nós descobrimos, Renato, além dessa heterogeneidade das instituições, dessa diversidade regional, é um certo amadorismo em como lidar com as condições com as quais elas têm que lidar, mas nunca souberam, então a gente percebeu que havia necessidade de um tripé, um tripé que seria a qualidade do cuidado, a qualidade da gestão e o apoio de políticas públicas. Quando você pergunta se a gente precisa de uma política de cuidados, a gente precisa urgentemente de uma política nacional de cuidados continuados. É muito importante que os nossos ouvintes escutem e acreditem que hoje o poder público brasileiro, ele oferece para uma instituição cuidar de uma pessoa idosa independente, aquela que é capaz de tomar banho sozinha, de comer sem ajuda, de se vestir sem ajuda, a majestosa soma de R$ 44,00 por mês. Então eu te entrego uma pessoa e em contrapartida eu te ofereço R$ 44,00 para você assumir integralmente o cuidado dela e você será cobrado por isso, tá? Porque na hora da gente aplicar a lei, aplicar a fiscalização, não faz diferença se você é filantrópica, pública ou privada. Você tem que cumprir a lei e é o que está certo. Isso é outra coisa que eu acho que é importante a gente registrar. A Frente Nacional deseja a profissionalização da gestão e a qualificação do cuidado, mas não com essa vergonha que é essa oferta de R$ 44,00. se você for uma pessoa que depender de cuidado, aí a gente aumenta para R$ 66,00. Então eu te entrego R$ 66,00 para você tomar conta de alguém. Mas esses são os repasses federais, é isso? Isso, são os repasses federais, que na verdade, Renato, são os repasses mais prevalentes, porque a maioria das prefeituras, elas não contribuem com custos, exceto as prefeituras de capitais, como São Paulo, como Belo Horizonte, que já inseriram esse público. Mas se você pensar que a gente tem instituição em cidades minúsculas do interior, a prefeitura não assume isso, é o voluntariado, é o Sistema Único de Assistência Social que tem esse alcance de chegar até lá. Ocorre que, como a professora Marisa já falou, nós duplicamos o número de instituições de longa permanência, pelo menos duplicamos, sem ainda ter muita noção de grandeza, mas nós duplicamos, mas as custas da redução do aporte público desde 2007, a verba é a mesma. Então, eu te entregava R$44,00 em 2007, e eu continuo te entregando R$44,00 hoje. O que foi o nosso orçamento nesses X anos que se passaram aí, são 14 anos que a gente recebe a mesma coisa. Outra coisa, o que a gente percebeu durante a atuação da frente? Que as ILPIs sequer sabiam quais eram as regras que estavam valendo. Por quê? Porque muitas ILPIs não são visitadas, não são fiscalizadas, elas funcionam à margem. Por isso, é tão importante um podcast como o que você está promovendo hoje, para a gente dizer que é direito da pessoa ser cuidada, e que dentro dessa política de cuidados, ao qual a gente tem direito, existe também a necessidade de um cuidado institucional, porque eu acho que é uma mentira a gente falar para as pessoas que as instituições vão acabar. Elas não vão acabar, não é só porque não tem pessoas com famílias ou sem famílias, mas é porque a família mudou, a sociedade mudou, a velhice mudou, tudo isso mudou, e a gente precisa também transformar as instituições em instituições mais agradáveis, mais conviviais, mais abertas para a comunidade, para que elas percam o medo também de estar em contato com a comunidade, porque a gente quer quebrar um pouco esse muro, porque a instituição se fecha e a sociedade ignora o que está acontecendo ali. A sociedade recrimina quem põe, mas também não cria políticas para ajudar de outra maneira. E eu ia complementar o Carla e Marisa, porque as NPI são fundamentais, você mesmo já colocou aí, com o envelhecimento populacional, a gente está aqui na cidade de São Paulo em torno de 16%, mas no Brasil inteiro essa proporção vai crescer. com essa alteração da família que você mesmo colocou, antes as famílias eram mais horizontalizadas, as pessoas tinham mais filhos, hoje em dia são famílias mais verticalizadas, no mesmo domicílio, às vezes tem lá três, quatro gerações morando no mesmo domicílio. Então, esse cuidar, de fato, o Estado precisa assumir mais esse cuidar, principalmente agora, que a gente já vê que faz falta e daqui para frente. Então, acho que é fundamental. Eu só queria complementar também, é evidente que esse trabalho de vocês é Brasil inteiro, aqui na cidade de São Paulo, a gente, se eu não estou enganado, a gente tem 14 NPI's ligadas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, pelo que me consta, elas são de boa qualidade, eu acho que é um pouco exceção, quando a gente vai olhar um pouco o Brasil, evidente, nós estamos na maior capital do Brasil, então, talvez tenha um pouco essa diferença mesmo em relação às demais NPI's, às outras cidades e outras capitais. Mas, gente, eu queria que vocês nos falassem um pouco dos impactos, dos legados da Frente Nacional da NPI, a gente está chegando um pouco ao nosso final do nosso podcast, queria que vocês contassem um pouco aí, o que nós temos para frente, o que a gente precisa pensar em ir um pouco para frente como política pública para as NPI's. Eu acho, Renato, que a gente precisa pensar como políticas públicas de cuidado para a população em geral, tanto para a população de qualquer idade, tá? Isso é uma outra realidade que a gente precisa bater muito nessa tecla, porque em qualquer momento nós somos seres de cuidado. É claro que a gente trabalha para uma infância inclusiva, para uma adolescência inclusiva, para acolher a diversidade da vida com todas as suas nuances, com todas as suas possibilidades, nós somos absolutamente favoráveis a essa inclusão de todas as formas, mas a inclusão inclua também as pessoas que estão institucionalizadas, que a gente também inclua na nossa perspectiva de vida que em algum momento nós podemos demandar cuidados e não termos quem fará isso por nós, porque hoje a escolha que as famílias têm que fazer, e a gente demonstrou isso em estudos populacionais, é que 25% das pessoas que cuidam precisam parar de estudar ou parar de trabalhar para cuidar. Então, o ônus está todo em cima da família. Nós gostaríamos que as instituições de longa permanência e outras modalidades de cuidado fossem disponibilizados para a população brasileira. Nós somos o país que envelhece no ritmo mais rápido do mundo, isso precisa ser colocado, o envelhecimento tem que ser uma questão estruturante das políticas, porque ele muda tudo, muda a demanda de creche, muda a demanda de escola, muda a demanda de profissões, a professora Marisa cuida da equipe da gerontologia e você sabe quantas vezes você tem que explicar o que é um gerontólogo, porque nós não temos essa gerocultura, o Brasil está envelhecendo como se não estivesse envelhecendo, daí a relevância de um programa como este para a gente colocar o nome, dar nome às coisas, porque aquilo que a gente não conhece, a gente não pode modificar, então eu acho que esse é o grande legado da frente que não se esgota aqui, eu acho que essa também é uma outra realidade, eu acho que a frente vai continuar, as próprias pessoas que participam da frente nos impelem a continuar, porque todos os dias nós temos novas perguntas, nós temos novas demandas, nós temos novas realidades que batem à nossa porta e que nós temos que estar à disposição, porque ou estamos nós ou quem estará, eu acho que essa responsabilidade social de um movimento social, de fato organizado, de fato consistente, tanto do ponto de vista da política de cuidados, quanto da ciência que embasa os cuidados, eu acho que a gente vai continuar trabalhando nesse sentido, e o nosso lema é que a vida de toda pessoa idosa institucionalizada importa, e nós vamos trabalhar por isso enquanto houver força e capacidade, nós vamos estar nessa luta. ótimo, professora Carla, muito obrigado, Marisa, quer complementar com mais alguma coisa? Complementando a Carla, então exatamente faço coro aí as palavras da Carla, e só reiterando, a pandemia uma hora passa, não passou ainda, é sempre bom a gente ter essa cautela, vacinas estão chegando cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais vacinadas, uma grande parte delas, adolescentes também, mas a pandemia ainda não terminou, mas enfim, terminando a pandemia, o que nós à frente tem nos mostrado e vai nos mostrando dia a dia, nós que estamos muito envolvidos aí nos grupos de trabalho que estão aí trabalhando naquilo que a gente vem produzindo, que a demanda dessa população ela permanece, a demanda é contínua independente da pandemia, então trazer à luz a importância da não omissão do Estado em políticas públicas, em políticas de cuidado, numa versão intersetorial bastante vigorosa, sociosanitária, que é isso que nós queremos, com uma integração portanto de equipe, com essa cultura sobre o envelhecimento, com a participação da gerontologia muito integrada a essa cultura de cuidados, é para isso que nós estamos aí, é isso que a frente tem nos mostrado, e é isso que nos dá uma certeza de sabermos que nós estamos no caminho certo, porque nós viemos para trazer esse, lançar luz a esse cenário que a meu juízo não é que quem está lá nos, que quem nos representa, os nossos representantes aí, mandatários, seja na esfera estadual ou federal, nas duas casas legislativas, não é que desconheçam, mas precisam ficar cada vez mais sensibilizados, então ILPI tem que deixar de ser um estigma, porque quer abandonar a pessoa, porque a gente escuta isso reiterado às vezes, mas nós temos que ter uma malha de serviços capilarizada para que as pessoas tenham acesso, porque se eu não tenho, como que as pessoas fazem? E quando a gente trabalha com casos clínicos, quem está ali do trabalho, a gente vai vendo isso nos depoimentos das pessoas que chegam e que dizem não tenho com quem deixar a minha mãe, deixei a comida do lado da cama dela, se chegar alguém para ajudar, avisei a vizinha, se não chegar e algum outro vizinho que não saiba, quiser denunciar, essa filha pode ser processada, então isso é um descaso do poder público e é lançar a mão só da família num peso desproporcional e aí você vai para uma cultura do familismo, cabe a família, a família, a comunidade, a sociedade, portanto, cabe ao poder público cumprir aquilo que é do seu direito. É isso aí. Muito obrigado, Marisa, muito obrigado à professora Carla, acho que foi muito gostoso aqui passar esses 40 minutos, eu acho que vocês trouxeram informações bastante relevantes aí sobre as LPIs, eu queria, portanto, agradecer muito a presença de vocês duas e convidar a todos para o nosso próximo podcast, que será o tema também, será a COVID-19 e o cotidiano, manutenção de atividades no período da pandemia e a gente teremos como convidadas a Rosângela Cruz, a Tina, mais conhecida como Tina Cruz, do Polo Cultural da Terceira Idade e a Sinise do Instituto Pinheiro. Eu queria agradecer a presença de vocês e a gente encerra aqui o podcast. Muito obrigado. 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 Obrigado.